Ô lalá, ô lê lê Meu avô me chamava, vem cá meu netinho Aprender caboeira pra te defender Ô lalá, ô lê lê Se eu pudesse eu voltava no tempo 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 Pra ver se me vai jogar Se eu pudesse eu voltava no tempo 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 Pra ver se eu partia em Palma Se eu pudesse eu voltava no tempo 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 Se eu pudesse, eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Pra ver mestre de baiocas Se eu pudesse, eu voltava no tempo 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 Pra ver seu passe em Valdemar